Olá, salve, salve! Começando mais uma edição do Estação Cultura pelo Sinal Digital da TVA e também pelo nosso site. Ao vivo, de segunda a sexta, às duas da tarde, com representação às 15h para uma da manhã. No programa de hoje, nesta sexta-feira, nós temos música com Eduardo Pita, que se apresenta na programação da Noite dos Museus, que acontece amanhã à noite. E o Festival Palco Giratório segue em cartaz em Porto Alegre. Hoje nós conversamos sobre uma das atrações gaúchas, o espetáculo de dança O Sentido Se Sente Com o Corpo. Ainda exibimos uma matéria sobre a exposição moderna Para Sempre em Visitação no Museu Iberê Camargo. E começamos falando sobre a 14ª edição do Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre, o Fantaspoa, que começou ontem. A gente está recebendo os diretores Armando Fonseca e o Rafael Borg. E aí, Domício? Tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez. Aqui é o Porto Alegre, Estação Cultura e o Fantaspoa, né? Você vem acompanhando o festival desde 2010, né? Sim, a gente sempre retorna a Porto Alegre para o Fantaspoa com projetos diferentes. E esse ano a gente está com o filme Última Cova. Última Cova, Última Cova, que também, Armando, tem... Tipo, expandiu o conceito, né? Saiu do filme e acabou virando uma revista aqui, uma HQ. Vou mostrar aqui. É, a gente gosta de trabalhar um pouco esse universo, um pouco maior, além do cinema, além do filme, né? Então, o que a gente fez? A gente agora tem uma história em quadrinho, que é o prólogo do filme. Então, o cara lê a história em quadrinho e, em seguida, assiste o filme para saber o resto da história, né? Convenhamos que é muito mais barato produzir um quadrinho do que um filme hoje em dia. Poxa. Então, a gente lança o filme e acaba lançando o prólogo dele em HQ. Que é uma forma da pessoa poder comprar o HQ e, junto com... Quando ela compra o HQ, ela vai ganhar de brinde o filme também. É, ó. Na última página, temos um QR Code que a pessoa escaneia e assiste o filme. Então, ela lê o quadrinho e continua vendo o filme, que é a continuação do quadrinho. E, também, vocês tomam a questão de como produzir e como fazer, né? É mais barato fazer uma revista, mas, mesmo assim, tem um custo. E esse custo também acabou sendo custeado através de uma campanha de financiamento coletivo, né? Ah, sim, verdade. A gente está com uma campanha ativa agora da História em Quadrinhos no ar. É ultimacova.com.br, no Catarse, né? Está rolando agora. Quem contribuir, quem apoiar, vai receber a História em Quadrinho, vai receber também o filme e vai receber um brinde, que é um pôster também. A Última Cova vai ser exibido no final de semana que vem, no dia 26, dentro do Madrugadão Fantaspoa, né? Que começa ali meia-noite e vai rodar a noite inteira, a pessoa sair de manhã do cinema. E, mais ou menos, qual é a história que conta a revista e o filme? Cara, a Última Cova conta a história de pessoas que estão cercadas, elas vivem num lugar que o mundo já acabou, né? Então, eles vivem num lugar onde não há muitas leis. E aí, quem faz as leis são os mais fortes. Então, eles estão tentando fugir desse lugar para poder tentar reconstruir a vida num lugar mais calmo, onde eles possam ter paz, né? A gente fez um paralelo, mais ou menos, com o feudalismo e com o sistema de feudalismo que a gente trabalha hoje em dia, né? Na sociedade. Então, eu não vou falar que a gente não vive o feudalismo hoje em dia, né? Então, o paralelo para a gente brincar com esse lance foi fazer o filme em paralelo a isso, mostrando numa sociedade que acabou o como que funcionaria os seres humanos, na nossa concepção, obviamente, a separação deles e a volta, a união, até formar novos grupos, né? Então, a gente quer falar um pouco sobre sustentabilidade, grupos novos que formam outros sistemas políticos, tem uma certa profundidade política no filme, mas é um filme de ação, é um drama de ação. Mas estamos empolgados, porque vai ser a primeira vez que a gente vai mostrar o filme. O filme vai estrear dia 26 à noite no Fantaspo. Vai ser demais. Bom, entre as atividades que vocês estão participando aqui, tem também um encontro, porque vocês não só produzem a parte artística de fazer, realmente, o filme fazer com que ele aconteça, tem as questões técnicas, tem a questão da produtora como um todo, então, vocês estão em todas as pontas dessa cadeia audiovisual aí, faz com que essa coisa gire, e vocês vão estar conversando com o pessoal sobre mercado também, tem esse encontro, né? Isso, a gente vai estar com o player agora no Fantasmercado amanhã, e também vai ter um Masterclass que a gente vai fazer sobre ação, sobre violência, sobre cenas de ação, no dia 26 também. Então, a gente está nessa... Vamos fazer o player lá, vamos fazer também no dia 26, e também tem o curta rolando também no dia 26. No Fantasmercado, que é o primeiro ano do mercado aqui no Fantaspo, achei uma proposta muito legal, a gente está, como a Infravermelho Filmes, avaliando os projetos, como um player para assistir o pitching dos projetos que o pessoal vai passar lá, né? Então, é uma oportunidade de quem está produzindo ou pensando em produzir, tem roteiros também, trocar uma ideia com o pessoal, e para quem está pensando em produzir, participar desse Masterclass, dessa oficina, que acontece no dia 26, com aí os três, o Capel está ali olhando os monitores, né? E aí, Capel? Que é a terceira ponte aí, o rapaz especialista nos efeitos especiais, mas os três vão estar participando dessas atividades no Fantaspo, que quem quiser maiores informações pode passar no site do festival, que é o www.fantaspoa.com.br 2018, trata toda a programação, todas as sessões, e também lembrar que o Fantaspo vai até o dia 3 de junho, e o Madrugadão Fantaspo acontece no sábado, 26 de maio, a partir da meia-noite. Obrigado pela presença de vocês, satisfação de encontrá-los mais uma vez. Obrigado, Luiz, valeu demais. Obrigado, pode encontrar. Valeu a oportunidade. Bom, esse final de semana, mais exatamente no sábado, que também é conhecido como amanhã, será marcado pela terceira edição do projeto Noite dos Museus na capital gaúcha. Entre as inúmeras atrações, ocorre a abertura da exposição Moderna para Sempre, na Fundação Iberê Camargo, e tu confere agora na nossa matéria. Entre os últimos preparativos, fixar o nome da exposição. Moderna para Sempre é o título da coleção do Itaú Cultural que está sendo montada. E para o curador, essa montagem tem tudo a ver com as obras mesmo. É o jogo de armar, como diria Tom Zé, né? O jogo de armar, a canção de armar, a brincadeira de armar, não é de desarmar, não é de destruir, de desconfigurar aqui, é de armar. São dois andares com o trabalho dos fotógrafos ligados ao Fotoclube Bandeirante, um dos mais representativos clubes de fotógrafos do país. Gente que amava fotografia na efervescente São Paulo da década de 1940. Primeiro eu preciso entender bem o que é um fotoclube. Eles existem até hoje. E é um clube de amadores da fotografia. Amador é quase pejorativo no Brasil em português, né? Em francês não é, em inglês não é. Aqui o fotógrafo amador, o amador... Esse cara é um amador, não é um profissional. Criou-se esse vício errôneo. O amador é o cara que ama o que faz e que não vive disso. O modernismo que virava foto tinha suas características, como explorar a geometria dos espaços e o contraste do preto com o branco, sem necessidade de se fixar à forma dos objetos. Nada parecido com as tendências anteriores. Nesse fotoclube reuniu um seleto grupo de uma elite paulistana no determinado momento com recursos financiados pela empresas como a Fotótica, do Thomas Farkas, que era membro do clube. O pai dele ainda vivo era o diretor da Fotótica, uma grande empresa na época. O Vessel, que hoje tem um prêmio com o Eduardo Vessel, um prêmio de fotografia grande. Eram industriais abastados, ou empresários abastados, que financiavam o clube. Então o grupo tinha uma estabilidade administrativa. O grupo tinha um grupo de pessoas questionadoras. A mostra, que já foi exposta em Porto Alegre, no Margues, agora retorna ampliada. Entre as novidades, trabalhos como Florale, de Geraldo de Barros, composição de Mário Fiore, e várias obras de Gertrudes Altschul, uma das poucas mulheres que faziam parte do fotoclube. Essa exposição vem completa para cá, praticamente todas as fotos, para o lugar que foi feito, esperando o ano de 2018, para eu aparecer com essa exposição aqui, né? Isso é cósmico. Nós vamos usar um breve intervalo, e na volta tem palco giratório Sesc Porto Alegre, com o espetáculo O Sentido, Se Sente com o Corpo, e música com o cantor e compositor Eduardo Pitta, uma das atrações musicais na noite dos museus. Nós já voltamos, é rapidinho. Estação Cultura, de volta para conversar com a Sissi Venturini e com a Kalize Cabeda, que assinam a concepção, coreografia, e estão em cena no espetáculo O Sentido, Se Sente com o Corpo. As apresentações acontecem no sábado e no domingo, às oito da noite, no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mário Quintana. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Obrigada. Bom, vamos falar um pouco sobre esse espetáculo, que fala muito também sobre você, sobre um aspecto mais amplo, né? Sobre o feminino, né? Então, como isso se traduz em movimentos e ambiências dentro do espetáculo? Por favor. Então, O Sentido, Se Sente com o Corpo é um espetáculo de dança que começou com uma pesquisa física de corpo em relação aos elementos da natureza. E aí, a gente experimentando as forças dos elementos, como a terra, a água, o fogo, o ar, o vegetal, se trouxe uma série de imagens que o próprio corpo nos revelou com relação ao feminino, ao poder do feminino, a uma ancestralidade. E aí, a gente acabou também trazendo elementos da natureza para dentro da cena, objetos, água, galhos de árvore, objetos sensoriais, assim. Então, a gente diz que é um espetáculo bastante sensorial e que se revelou esse discurso sobre o feminino, sobre um lugar também sensorial e magético do feminino através dessa pesquisa coreográfica pelos corpos mesmo, né? Por isso, esse fragmento da poesia da Joseliviana Batista, O Sentido, Se Sente com o Corpo, é muito coerente, eu acho, com esse trabalho. E essa é a poeta também que dá alguns direcionamentos para o... Isso. Ela inspirou algumas cenas do espetáculo e também o título do espetáculo, que é O Sentido, Se Sente com o Corpo, é um dos poemas que a gente utiliza em cena. E ela é uma poeta curitibana que trabalha muito com a questão do corpo como lugar de paisagem, né? E isso também afetou o nosso processo porque a gente justamente trabalhava o corpo enquanto lugar de paisagem com os elementos, né? E o corpo feminino relacionado a esses elementos. Então, como criar essa atmosfera e essa sensorialidade além do corpo, né? E aí, então, os textos entraram e a música também entrou, que é um som super específico também, criado ao vivo e junto com a coreografia, né? Executada pelos músicos, que inclusive ele levou o Prêmio Sorianos de Melhor Trilha Sonora agora, né? Em 2017. E ele é super importante dentro dessa questão da sensorialidade, né? Do sensorial, essa dimensão das atmosferas musicais sonoras, atmosferas musicais sonoras mais do que provavelmente dito músicas, né? Exatamente, esse trabalho sonoro, inclusive o Jorge Penha, que foi o maestro criador, ele chama de texturas sonoras, né? Porque são diferentes instrumentos percussivos que não exatamente trabalham com questão de uma melodia, mas com ruídos, com sons, com ambiências. Então, é uma gama de diferentes sons e texturas sonoras que vão criando também essas atmosferas dos elementos, né? Nos atos dos espetáculos, às vezes tem vento, às vezes tem sensação de água, às vezes tem uns tambores de fogo. Então, essa gama, assim, né? De sons e sensações e dinâmicas, né? Do trabalho, tanto físico quanto sonoro. E essas trocas de experiência de vocês, também é atriz, né? Isso também compõe, traz elementos também para dentro dessa dramaturgia, para mostrar essa, colocar isso tudo em cena, né? E vocês, enquanto grupo, quem mais tem participado com vocês, tem essa experiência de vocês, é? Todas da área da dança, trocam com atrizes? Como é que funciona? Como tem funcionado o grupo? Vocês, enquanto coletivo... É, então, a Calise e eu, a gente se conheceu na Companhia Espaço em Branco, né? Ela foi as assistências de direção para o Tereza e o Aquário. E a gente vem de um trabalho de teatro, performance. E aí, é o primeiro trabalho em dança, assim, também, do coletivo Âmago, que é esse grupo que a gente formou em São Paulo, quando a gente estava morando lá. Então, a gente começou com a pesquisa coreográfica desse trabalho. E, a partir dele, a gente começou a explorar os espaços da cidade, propor performances em dança, em espaços públicos, videodanças, videoartes. E aí, acabou se agenciando uma rede de colaboradores, artistas colaboradores de diferentes áreas, tanto é que o coletivo, assim, o núcleo dele é formado por nós duas, e o Rodrigo Panetti, que é um fotógrafo de cinema. E, então, a gente agenciou diferentes artistas, por isso a gente chamou de coletivo, né? Porque a gente acredita muito nessa força coletiva e esses diferentes artistas colaboram com diferentes trabalhos, né? Interessante, justamente, diversificar esses diferentes olhares, diferentes técnicas para o resultado de um trabalho mais plural, né? Isso, é o coletivo, ele tem essa prioridade, assim, que é mesclar as diferentes linguagens. Mas a gente também utiliza muito o corpo como discurso, né? Na dança, nesse espetáculo, nos vídeos que a gente faz também, o corpo é sempre o foco como também o disparador desse discurso que a gente está querendo colocar. Mas aí também a gente tem vídeos que é embaixo de um viaduto em São Paulo, que é dentro de uma paisagem da natureza. Então, vai mudando também esses cenários, né? E para quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, tem o site, que chama coletivoamago.com. Aí também tem mais vídeos nossos, fotos, enfim, um pouco do trabalho do coletivo também nesses cinco anos aí. É, e tem outras coisas também que a gente está preparando para daqui a pouco, assim, vídeos que a gente está editando. Então, fica de olho ali que a gente sempre anuncia no nosso site as próximas ações, assim, que a gente tem outros projetos pela frente. coletivoamago.com.br Não, .com só. .com, coletivoamago.com. E para quem quer apreciar ao vivo essa fruição aí, nesse final de semana, sábado e domingo, a partir das oito horas da noite, no Teatro Bruno Kieffer, na Casa de Cultura Mário Quintana, O Sentido Se Sente Com o Corpo. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada, gente. Obrigada pelo espaço. Até a próxima. Até a próxima. Bom, agora a gente escuta a música do cantor e compositor Eduardo Pita, que se apresenta na Noite dos Museus, que acontece amanhã aqui em Porto Alegre, em vários espaços da cidade. Por favor, contigo, Eduardo. Pé no samba, o mundo desdobra e faz uma corda para a gente sambar. Pé na jaca, a vida transpira, é festa de rua, não dá para esperar. Pé de valsa, faz estrago, tomando de assalto a tua atenção. Sem aviso prévio, ser parte da tua ilusão. Te tiro de tudo, conduzo para dentro do meu coração. Dança, faz valer a lembrança da vida em toque de caixa. Repare o carinho, te cerco com zelo e repasso com graça. Dança, cutuco a palma, provável pandeiro no imenso salão. Dança, faz valer a lembrança da vida em toque de caixa. Repare o carinho, te cerco com zelo e repasso com graça. Pé no samba, o mundo desdobra e faz uma corda para a gente sambar. Pé na jaca, a vida transpira, é festa de rua, não dá para esperar. Pé de valsa, faz estrago, tomando de assalto a tua atenção. Sem aviso prévio, ser parte da tua ilusão. Te tiro de tudo, conduzo para dentro do meu coração. Te tiro de tudo, conduzo para dentro do meu coração. Te tiro de tudo, conduzo para dentro do meu coração. E o Eduardo Pita, que é a nossa atração musical de hoje, se apresenta amanhã dentro da programação da terceira edição da Noite dos Museus. O show acontecerá no Museu de Porto Alegre, Joaquim José Felizardo, às 10 da noite. E por lá, muito samba, muitas composições próprias, muitas delas parcerias com os jovens, novos compositores, e também aqui da cidade e outros mais antigos, né, Eduardo? Tudo bem? Seja bem-vindo à Estação Cultura. Tudo bom, muito bom estar aqui, Domício. Obrigado pelo convite. Vai ser um show especial, um pocket, né, curtinho. Vou estar com o meu violão apresentando músicas desse, meu último trabalho, Pé no Samba, como a que eu cantei agora. Parceria com Duda Fortuna, um grande compositor e músico daqui da cidade, meu parceiro. E outras composições que tem aí, com Alexandre Mello, também um parceiro antigo, baiano. Então, a gente vai fazer um apanhado de algumas músicas, oferecer para o pessoal que vai ter acesso aos museus de portas abertas em Porto Alegre. Isso nos traz muita alegria, Domício. Bom, e esse trabalho que tu mostra aí para o pessoal, nessa oportunidade bem bacana de estar nos museus à noite e tal, é um trabalho que já vem desenvolvendo há bastante tempo, para quem não te conhece, né? E principalmente esse trabalho de composição e com esses parceiros que tu citaste aí, que são parceiros da nova geração, são novos compositores aqui, de uma cena bem legal que está acontecendo aqui em Porto Alegre também, né? Sim, sim, isso é muito bacana. Esse ano eu estou completando 20 anos de carreira. O meu início na banda se ativa, foram 8 anos. Depois, minha estada em São Paulo e Rio de Janeiro, durou também quase esse período. O meu retorno a Porto Alegre para fazer esse disco e retomar parceiros antigos também. Mas é muito boa a cena da composição nova que está tendo aqui. E a gente procura sempre estar junto, estar ligado e se alimentando junto com os colegas e gerando material novo, né? Que é o que nos move. Bom, inclusive, isso tem gerado bons resultados e cada vez mais material. Tu já tem vídeos gravados, tu participou de um DVD recentemente também, né? Há pouco tempo atrás, né? Sim, o meu primeiro trabalho solo foi ao violão de lançamento do Eduardo Pitta. Foi ao violão, se chama Pra Relaxar, gerou um DVD. Muito bacana com a produção do Marcelo Monegal. Agora veio o Pé no Samba, que é um EP. E eu participei também, através desse trabalho crescendo, de uma coletânea de músicas inéditas de Adoniram Barbosa. Produzida em São Paulo, com nomes como Neymato Grosso, Criolo, Fernanda Takai. Tive a oportunidade de estar entre esses artistas, interpretando uma canção inédita dele. Também foi um trabalho feito ano passado, que me trouxe muita alegria. Bom, não vai sair no repertório aí, na noite dos museus, quem sabe essa canção também? É, quem sabe. Pode ser que esteja lá. Bom, onde as pessoas buscam mais informações e mais esses vídeos, essa coisa que você está concentrando em alguns endereços da internet também, Spotify, essas coisas também, as plataformas estão os discos? Sim, as plataformas digitais, você pode ter acesso ao meu material, está todo lá. Então, Spotify, Apple Music, Ardil, enfim, todos eles. No YouTube estão os meus vídeos, no canal do Eduardo Pitta, com dois T's. E nas redes sociais, Instagram, Eduardo Pitta 1, Algarismo 1. No Facebook, Eduardo Pitta Brasil. O pessoal chega junto, começa a seguir os perfis e também não esquecer de seguir no Spotify, que você vai ficar por dentro dos lançamentos. E o mais interessante ainda é conferir performance ao vivo e uma dessas oportunidades é de graça num evento bem bacana, que é uma maratona pelos museus de Porto Alegre. São vários espaços culturais, não apenas museus. Então, passa lá no www.noitedosmuseus.com.br, que lá tem toda a programação. Lembrando que o Eduardo toca amanhã, às 10 da noite, no Museu de Porto Alegre, Joaquim José Felizardo, aí vem às 10 da noite. E a Noite dos Museus acontece das 19 horas, das 7 até a 1 da manhã. Eduardo, obrigado pela tua presença. Obrigado também, Domício. Obrigado também a vocês, toda a produção. E nada mais bacana que a gente entrar para o final de semana, desejando a todos vocês um bom final de semana. A gente volta na segunda-feira com um pouco mais de música, um pouco mais de samba com o Eduardo Pitta. Então, por favor, Eduardo, serve esse programa de sexta-feira para nós aí, contigo. Obrigado. Lembrando também a você que eu estou no Bar do Nito, uma quinta-feira por mês, trazendo convidados. Ontem foi Fernanda Copatti, então na comemoração desses 20 anos, estaremos uma quinta por mês. Se liga lá nas redes. Quem vai estar na próxima semana? Com convidados. Surpresa, mas não posso dizer ainda. Mas a gente esteve com Fernanda ontem, foi fantástico. Então, vão ser quintas-feiras especiais. Uma por mês, Bar do Nito. Essa diz assim. Para mim, o que há de melhor É o som da batucada O calor do verão brasileiro Numa noite indo arada O samba de antigamente Na boca da gurizada Não durmo no ponto e atualmente Deixo a roda iluminar Com brilho e força latente Nos sambas da velha guarda Adoniram, pagodinho, paulinho da viola Riachão, cavaquinho, martinho e mestre cartola Carlos, cachaça, Jackson das Neves E Wilson Batista Chico Buarque Sobre, bêbado e equilibrista Na Silva, Ismael Bezerra, Moreira Na prosa, Noel Ataúfo e Nogueira Batatinha, Pedra, Noventa E Geraldo Pereira Zequete, Lupicínio E Demônios da Garoa Tem gente de agora E a turma é boa Não deixa o samba parar Respeitam os rios Que formam sua lagoa Porque no mar há de chegar Respeitam os rios Que formam sua lagoa Porque no mar há de chegar Para mim O que há de melhor É o som da batucada No calor do verão brasileiro Numa noite e no arada O samba de antigamente Tá na boca da garotada Não durmo no ponto e atualmente Até a próxima É a NSA Obrigado.